O meu ursinho Meu ursinho, meu ursinho Corre para baixo Meu ursinho, meu ursinho Toque seus dedos Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Diga boa noite Cante uma canção de soções E um bolso de centeio Vinte melros assaram Uma torta com recheio Quando abriram a torta Os pássaros cantaram Ou não era um bom prato Pro rei saboria O rei estava no castelo Contando o seu dinheiro Rainha estava no salão Comendo mel no pão A criada foi no jardim Pra pendurar as roupas Quando veio o merro Ele picou o nariz Cante uma canção de soções E um bolso de centeio Vinte melros assaram Uma torta com recheio Quando abriram a torta Os pássaros cantaram Ou não era um bom prato Pro rei saboria O rei estava no castelo Contando o seu dinheiro Rainha estava no salão Comendo mel no pão A criada foi no jardim Pra pendurar as roupas Quando veio o merro Ele picou o nariz Onde está o dedão? Onde está o dedão? Onde está o dedão? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir É o Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade Montado em seu pônei Prendeu uma perna em seu chapéu Chamou-lhe de macarrão Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Senhor, cavaleiro Lá estava o capitão Washington Num cavalo poçante Dando ordens aos seus homens Eu acho que havia um milhão Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Senhor, cavaleiro Yankee Doodle continue Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Senhor, cavaleiro Aqui vamos nós em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós em redor da moreira Tão cedo pela manhã Esse é o jeito de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto Esse é o jeito de lavar o rosto Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de escovar os dentes Escovar os dentes, escovar os dentes Esse é o jeito de escovar os dentes Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de vestir as roupas Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de pente ao cabelo Esse é o jeito de pente ao cabelo Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito que vamos à escola Vamos à escola, vamos à escola Esse é o jeito que vamos à escola Numa manhã fria e gelada Aqui vamos nós em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós em redor da moreira Tão cedo pela manhã Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Fui ao mercado comprar um carro de brincar Fui ao mercado comprar um cachorrinho Fui ao mercado comprar um grande relógio Voltei à casa e abri a fechadura Fui ao mercado comprar um grande relógio Fui ao mercado comprar um carro de brincar Fui ao mercado comprar um grande relógio Voltei à casa e abri a fechadura Voltei à casa e abri a fechadura Voltei à casa e abri a fechadura Voltei à casa e abri a fechadura